Música Ouvindo as minhas parceiras de mesa, eu vejo o quanto o tema de empreendedorismo tem se modificado ao longo dos anos. Eu acho que tanto a Feira Preta com 15 anos, a Latinidades com o ano que vem completa 10 anos, é uma evolução de tudo que a gente está acontecendo hoje de movimento. A gente tem acompanhado tudo isso. A forma como a Latinidades acontece hoje, a forma como a Feira Preta acontece hoje, é muito reflexo dessas meninas que estão empreendendo e empreendem sobre uma outra lógica, uma lógica de oportunidade, não só de necessidade. A gente passa por necessidade, mas a gente empreende hoje dentro de um outro formato, um formato que é cada vez mais propício para pensar em segmentação, para fazer produtos que têm a ver com a nossa estética, para fazer uma linguagem que tem a ver com a nossa estética. Então, assim, estou maravilhada com essa possibilidade. Eu sou apaixonada pela estética, como empreendimento, pela estética, que é maravilhosa, assim. Todo cuidado, né? Desde a recepção, quando a gente chega, de ter um receptivo, a parte de identidade visual, a comunicação, o formato. Enfim, ficaria aqui horas rasgando seda para o Latinidades. Obrigada. Latinidades O povo que tem o poder na cor, chamou para dançar O povo que tem o poder na cor, chamou para dançar Latinidades O povo que tem o poder na cor, chamou para dançar O povo que tem o poder na cor, chamou para dançar O povo que tem o poder na cor, chamou para dançar